Música Fala aprendiz de bruxo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer a Edviges empilhados em negros. Vamos lá? Para nós, Edviges, nós vamos precisar de massa de biscuit nas cores branca, preta, marrom e um pedacinho bem pequenininho de amarelo. E cola branca. A gente vai ter que cortar também um palitinho assim, desse tamanho. Não tem tamanho exato porque nem eu sei o tamanho que vai ficar. Nós vamos pegar um pouquinho da massa branca e fazer uma bolinha. Assim. Vai ficar assim. E vamos dar uma achatadinha aqui dos lados. Para ficar nesse formato. Agora com a agulha de crochê, nós vamos aqui, vamos fazer um furinho. Dando para baixo assim, ó. Assim, ó. Vamos fazer tudo em volta. Assim. Ainda com a massa branca, vamos fazer uma bolinha, uma cobrinha e achatar aqui na frente. Assim. E vamos fazer a mesma coisa. Fizemos aqui. Pegar a agulha e fazer isso daqui. Vamos fazer a mesma coisa com mais um. Assim. E agora vamos colar aqui dos dois lados. Desse jeito. Nós vamos pegar a massa amarela e fazer uma bolinha. Bem pequenininha. Assim. Vamos achatar. Vamos pegar a massa preta, fazer uma bolinha mais pequenininha ainda. Desse jeito. E colar aqui. Assim. Vamos fazer isso. Mais uma vez. Agora nós vamos passar cola. Onde vai ficar os nossos olhinhos. E vamos colar. Assim. Com a massa preta, nós vamos fazer uma bolinha pequenininha. Vamos dar uma achatadinha aqui na frente. E vamos colocar aqui. Como o bico. Assim. Agora nós vamos por livro. Nós vamos pegar a massa preta e abri-la. E vamos cortar um retângulo. Desse jeito. E vamos fazer vários riscos. Vamos pegar a massa branca. E fazer uma bolinha. E vamos fazer um retângulo. Bem retinho. E agora vamos fazer riscos bem retinho aqui. Aqui também. Assim. Agora vamos passar cola. Aqui na parte preta. A parte de trás. Que não tem o sisco no caso, né? E vamos colar aqui, ó. Assim. Se sobrar, é só cortar. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o marrom. Só que o marrom, a gente vai fazer um pouquinho maior. Vou fazer aqui e depois mostro para vocês. Pronto. Ficou assim. Nós vamos passar cola aqui. Vamos colar. O livro tem que ficar um pouquinho mais tortinho. E agora sim nós vamos colocar o palito. Assim. E vamos colocar a coruja aqui. Só que tá grande. Eu vou cortar, é claro. Vamos passar cola no palito, hein? Assim. Ficou assim. É só esperar secar para passar o verniz geral. Agora nós vamos passar o verniz geral. E aí, aprendiz bruxo? Gostaram do vídeo? Ela ficou bem bonitinha, não é mesmo? Vou colocar a batinha. Gente, se a minha voz estiver um pouco fraca, é porque eu tô com... Eu tô no coco e eu tô com dor de garganta. Então não liguem que pelo menos eu gravei o vídeo. Se não sair muito alto, desculpa. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem o like e acharem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, coleguinha. Até o próximo vídeo.